Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, a primeira edição nessa terça-feira, 9 de janeiro. Tô aqui novamente pra gente poder seguir falando de Botafogo, falando de Mercado da Bola, mais especificamente sobre miolo de zaga e lateral direita. Informações sobre Vitor Cuesta, Felipe Sampaio, a de Víncola, muita coisa interessante pra gente poder resenhar por aqui. Além disso, quero destacar que nessa terça-feira no estádio Newton Santos, teremos a apresentação de dois reforços. Eles já foram anunciados nas redes sociais, o goleiro John e o zagueiro Lucas Halter, mas claro, vão passar por aquele rito tradicional, tradicionalíssimo eu diria, da coletiva de apresentação. Eu já busquei fazer o meu credenciamento, mandei a mensagem no prazo, tudo bonitinho, pra poder participar dessa coletiva. E recebendo o ok de que eu possa participar da coletiva, às 15 horas estarei presente no estádio Newton Santos pra poder fazer as minhas perguntas pro John e pro Lucas Halter. Já tô matutando aqui o que eu posso questionar pra tirar uma resposta super interessante pra torcida. Tomara que dê tudo certo. Agora, antes da gente falar aqui o que eu tenho pra falar nesse vídeo, peço por gentileza que você deixe o seu like, que você se inscreva aqui no canal, é sempre muito importante, a sua participação aqui no Fala Fogão nos ajuda a seguir crescendo, a alcançar cada vez mais botafoguenses. E dessa forma, a gente pode chegar aos 38 mil inscritos, 40, 50 mil inscritos, e chegaremos lá com toda certeza. Ah, lembrando, tá? Na hora do almoço, pode ser que a nossa resenha comece um pouco mais cedo. Quero passar esse recado aqui porque é importante. Eu moro em Niterói, todo mundo que acompanha o canal há mais tempo sabe, e pra chegar no estádio Newton Santos eu preciso aí de um tempinho. Então, se eu fizer a resenha no horário que eu costumo fazer, eu não consigo participar da coletiva de apresentação. Beleza? Então a gente pode começar a nossa resenha ali por volta de meio dia e meia, nessa terça-feira, faz durante uma hora a nossa resenha, e ó, parto pro Rio de Janeiro, estádio Newton Santos, tá? Importante recado aqui pra ninguém ficar meio perdido no pagode, digamos assim. Agora, vamos seguir em frente pra falar sobre esse miolo de zaga do Botafogo e a busca pelo lateral direito. Só que pra começo de conversa, eu quero comentar com você aqui a questão da barca do Botafogo. Você já parou pra reparar quantos e quantos nomes já entraram nessa barca? Quantos jogadores já não fazem mais parte do elenco pra 2024? Vamos posição por posição? O João Fernando foi emprestado pro Boa Vista. O Lucas Perri, vendido pro Lyon. Na lateral direita, o Di Plácido voltou pro Lanús. No miolo de zaga, Adrielson foi pro Lyon. O Sampaio tá indo pro Molenbeek emprestado. O Souza também está indo para o Molenbeek emprestado. E o Vitor Cuesta tá de saída. A gente só não sabe ainda qual é o destino. Pode ser a MLS? Inter Miami? Pode ser. O interesse do Inter Miami no Cuesta, inclusive, não é de hoje. Já havia tido interesse no passado. Agora, a gente também tem a questão do Bahia. Já teve interesse no Cuesta, você lembra bem. O Bahia chegou a sinalizar com uma proposta pro Internacional. O Botafogo foi lá e comprou o jogador. O Botafogo teve que investir aí 2 milhões e meio de reais na contratação do Cuesta. Fez um ótimo primeiro turno do Campeonato Brasileiro, mas o fim de Campeonato do Cuesta foi complicadíssimo. Na lateral esquerda, Hugo e Marçal vão seguir ao que tudo indica. No meio de campo, o Lucas Fernandes foi devolvido do empréstimo. A mesma coisa vale pro Gabriel Pires. O Gabriel Pires pro Benfica, o Lucas Fernandes pra Portimonense. Também vale destacar, na ponta esquerda, o Luiz Henrique. O Carlos Alberto, Luiz Henrique voltando pro Olympique de Marseille. O Carlos Alberto indo também pro Molenbeek, mais um atleta. Ah, esqueci do JP na lateral, que teve seu contrato renovado, mas foi emprestado pra Inter de Limeira. O Emerson Urso mal chegou e já vai ser emprestado. Então nem acaba contando muito como barca nessa brincadeira aqui. No ataque você tem o Diego Costa. Não que o Botafogo queria que o Diego Costa fosse embora. O Botafogo até demonstrou interesse na permanência do atleta. Mas o Diego Costa não conseguiu se alinhar com a diretoria do Botafogo. É uma barca que tem mais de 10 nomes. Então o Botafogo tá fazendo uma limpa ali no seu elenco bem considerável. É claro que pra muito torcedor ainda teria atleta aí pra sair. Posso falar dois aqui de imediato. Marçal e Marlon Freitas. Pra alguns, inclusive, Eduardo Tiquinho, que na minha opinião não faz o menor sentido. Você não pode abrir mão de dois jogadores que têm talento, que tanto participaram dos gols do Botafogo em 2023, porém que precisam ter sombras. Precisam ter jogadores ali pra poder revezar, disputar a posição. A gente sabe que o Botafogo tá buscando o meio atacante. Tanto é que tentou a contratação do Rollazer e tal. E tem que seguir nessa busca, inclusive. E também tem que seguir na busca por um centroavante pra poder abrigar por posição ali com Tiquinho Soares. É o que a gente precisa, sinceramente. Vamos ver como é que a diretoria do Botafogo vai conduzir essa história toda. No miolo de zaga, praticamente ninguém vai ficar. O Bastos vai ser o único remanescente. Porque com a saída do Sampaio, do Adrielson, do Cuesta e do Souza, que não ficou a temporada inteira de 2023, mas a segunda metade tava aí, todo mundo tá partindo. E o Botafogo precisa mostrar um certo senso de urgência, na minha opinião, pra poder fazer as contratações de cada uma das peças. Segundo o TF, o Botafogo tá pensando em contratar mais um zagueiro. Somente mais um zagueiro. Ou seja, a gente teria aí o Barbosa, o Lucas Raulter, o Jefferson Maciel, o Bastos e mais um zagueiro. Cinco zagueiros no grupo é um bom número. Quatro é temerário, porque qualquer coisa que aconteça, você vai acabar ficando sem peças, pra você poder escalar a equipe. Por mais que você possa eventualmente recuar o Danilo Barbosa, e eu já disse aqui no canal que gostaria de ver o Danilo Barbosa atuando como um zagueiro. Pelo menos pra gente ter uma ideia. Se daria certo, quando jogou com três zagueiros, o Danilo atuando ali na zaga pela direita, jogou pra caramba. Isso tem que ser dito. Na lateral direita, a gente também tem um grande buraco. Não é nem lacuna mais, é um grande buraco. Porque o Rafael tá se recuperando, o Matheu Ponte tá no pré-olímpico, e nesse momento, você teria que improvisar o Tchê por ali, logo no começo da temporada. O Botafogo já tá tentando um lateral direito faz algum tempo. Teve informação dizendo que tentou o William, do Cruzeiro, só que a equipe celeste pediu o Marlon Freitas mais uma quantia em grana, em cash. E aí o Botafogo não quis, não quis avançar nessa história. Agora, segundo César Luiz Merlo, do Tic Sports, o Botafogo teria feito uma proposta de um milhão de dólares pelo Ad Víncula, lateral direito do Boca Juniors, que inclusive fez gol na final da Libertadores contra o Fluminense. Foi dele o gol de empate do Boca. Só que o Riquelme rejeitou. Nem quis saber de proposta nem nada, segundo o César Luiz Merlo. E olha que a proposta pra Ad Víncula, pro jogador, não pro Boca, mas pro jogador, seria sensacional. Três anos de contrato, um salário muito, mas muito maior do que ele ganha atualmente no Boca Juniors, o que não é tão difícil assim, porque o futebol argentino não tá com essa grana toda. e basta a gente pegar, por exemplo, que o goleiro atual do Flamengo, o Rossi, que era titular do Boca durante bastante tempo, por lá, convertendo de peso pra real, ele ganhava como se fosse 80 mil reais. Foi o que saiu na imprensa. Então é só pra você ter uma ideia que não é tão difícil assim. Um jogador hoje no futebol argentino que vem pro futebol brasileiro que vai ganhar muito, muito, muito mais. Não é assim, de outro universo. Já foi diferente, mas hoje a disparidade, todo mundo sabe, é muito grande. São lacunas que a gente tem, são buracos que a gente tem aí no time do Botafogo, no elenco do Botafogo, e a gente espera que o quanto antes possam ser preenchidos, porque a temporada vai começar daqui a pouquinho, você começa a ter um jogo atrás do outro, vem pré-libertadores aí, na altitude, inclusive, primeiro jogo, seja em Cotiabamba, seja em Arequipa, só vai depender de quem vai passar, se é o Aurora ou o Melgar, inclusive, já vai ter jogo por agora, tá? Então é bom a gente ficar de olho no confronto, pra gente poder conhecer o nosso futuro adversário. Vai ter esse confronto, vai ser transmitido, certamente, e a gente vai estar de olho pra poder acompanhar e ver o que que essas duas equipes têm pra apresentar. Nosso maior adversário provavelmente vai ser a altitude, mas é bom a gente conhecer a equipe que vai enfrentar o Glorioso na fase 2 da pré-libertadores. Enfim, uma barca ampla, algumas contratações, até agora a gente está falando de 4 jogadores contratados, efetivamente, Savarino, a gente espera que chegue ainda essa semana, chegaremos à quinta contratação, mas cá entre nós precisa de mais, bem mais. Olha que eu estava falando de 6 a 7 contratações nessa janela. De repente, a gente vai precisar até de mais, cara. Porque 2 zagueiros contratados, 1 goleiro, no gol tu não precisa mais se preocupar, na zaga os 2 zagueiros não vai ser suficiente, vai ter que chegar pelo menos mais 1. Na lateral direita, tu precisa de no mínimo 1. E olha que a gente gostaria de ver 2. A gente gostaria de ver 2. No meio de campo, o Botafogo estava buscando o segundo homem de meio de campo e também um terceiro para poder revezar com o Eduardo. Você teria alguém ali para revezar com o Tietê, justamente para preencher a saída do Gabriel Pires. E você teria um outro para poder revezar com o Eduardo. No ataque, embora a gente tenha o Valentim, o Janderson e o Matheus, o Botafogo pode querer um atacante um pouco mais experiente, cascudo, o que faria sentido. Nas pontas, com a chegada do Savarino, vai estar tudo certinho, já vai estar fechado. Mas ainda tem muito por fazer. Ainda tem muito por fazer. E isso é indiscutível. Indiscutível. O tempo urge. É bom lembrar. Enfim, fogão, estou indo nessa. São essas as informações que eu queria compartilhar com você nesse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Sempre reforçando a nossa programação aqui no canal. Nessa terça-feira, teremos quatro conteúdos. Oito da manhã é o vídeo que você está assistindo. Hora do almoço. Provavelmente começando ali por volta de meio dia e meia nessa terça-feira, mais cedo, por conta da coletiva de apresentação. Depois, às dezoito horas, mais um conteúdo em vídeo. E às vinte e duas horas, mais uma resenha. Então, programação completaça. Se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo e dê essa moral para esse que vos fala. Um grande abraço e até a próxima.